No vídeo de hoje abordaremos o caça Rafale com esperança de Manuel Macron do mesmo ser comprado pelo Brasil. A Força Aérea Brasileira já demonstrou em slide que pode operar um segundo modelo de caça junto com o Gripen, na ocasião se apareceu no slide um caça Gripen voando junto com o caça F-16. Mas se vier a acontecer, o F-16 pode ganhar uma concorrência. Sim, o caça Rafale pode entrar na briga para se tornar um segundo modelo de caça para a Força Aérea Brasileira. O caça francês não saiu vencedor do programa FX-2 que foi vencido pelo Gripen há 10 anos atrás, porém na recente visita de Macron ao Brasil o mesmo afirmou que ainda considera nada perdido o caça Rafale aparecendo no Brasil. Na recente visita ao presidente francês Emmanuel Macron elogiou o renascimento da parceria com o Brasil citando novos programas, citando também a grande parceria atual dentro do ProSubi onde se está na fase final de construção de quatro submarinos diesel elétrico, tal como na construção do primeiro submarino nuclear brasileiro. A FAB comprou 36 caças Gripen onde os mesmos estão chegando pouco a pouco. Um segundo lote de caças Gripen está em negociação, mas não houve avanço até o momento. Segundo bastidores, o Brasil compraria um segundo lote de caças Gripen caso a Suécia compre o KC-390. Desta forma se o acordo com a Saab não evoluir, poderá sim o Brasil adquirir outro modelo de caças para completar seu inventário. Zé Manuel Macron afirmou que ele ainda tem esperança do Brasil comprar seus caças Rafale, é porque algo já foi conversado internamente. Talvez se não pela FAB, a Marinha poderia comprar unidades para substituir seus caças AF-1 que serão aposentados em breve. Na real para a Marinha atualmente os Rafale não seria para se voltar a operar porta-aviões, mas sim manter seu primeiro esquadrão de ataque e interceptação ativo com caças modernos mesmo se operando de base aérea. Vale destacar que existe o caça Rafale em sua versão M destinado a operar em porta-aviões. O Rafale é um caça de dupla propulsão com a Asa em delta, é uma aeronave polivalente sendo um caça bombardeiro de amplo raio de ação, é considerado uma aeronave de quarta para a quinta geração, o mesmo possui 14 hardpoints para acenar o Terra-Aro ou Arar. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais! Tchau! Tchau! Tchau!